Realizada no Parque Centenário Rui Ortiz, no município de Soledade, a 20ª edição da ExpoSol atraiu grande número de visitantes durante os quatro dias de feira. Considerada a maior feira de joias e pedras preciosas da América Latina, a 20ª edição da ExpoSol, Feira Internacional, voltou a ocorrer após dois anos de cancelamento devido à pandemia da Covid-19. Realizada no Parque Centenário Rui Ortiz, no município de Soledade, a ExpoSol atraiu grande número de visitantes durante os quatro dias de sua realização. A Emma Terascar, sócia fundadora da AfroSol, participa da realização da feira há 20 anos. Na 20ª edição, contribuímos com a coordenação do Pavilhão do Gado de Pecuária, de Corte, Ovinos e Gado de Leite, na coordenação do Pavilhão do Artesanato e também na coordenação do Pavilhão da Agricultura Familiar. Um espaço organizado pela Emateria em parceria com a APROSOL foi o Pavilhão do Artesanato, Floricultura e Pequenos Animais. O Pavilhão da Pecuária de Corte, Bovinocultura de Leite e Ovinocultura apresentou diferentes raças. A ideia deste pavilhão é a gente trazer o que tem de melhor genético no nosso município para a exposição e também para a comercialização. E desta forma, os visitantes que tiverem a oportunidade de vir aqui na ExpoSol, eles vão poder adquirir esses animais e, desta forma, melhorar o seu rebanho, a genética do seu rebanho em suas propriedades. Outro atrativo, coordenado pela Emater, em parceria com o Sindicato Rural, foi o primeiro concurso de churrasco. O objetivo desse concurso é não apenas premiar o melhor trio de assadores, mas, principalmente, divulgar a qualidade da carne, a pecuária de corte, no município de Soledade, que produz uma carne de excelente qualidade. Um dos destaques da feira foi o pavilhão da agricultura familiar. Juntos, os 68 expositores somaram R$ 530 mil em produtos comercializados. Os produtores também que estão expondo aqui passaram por todo esse processo de acompanhamento, esse trabalho continuado da Emater, que começou lá na produção, quando os agricultores ainda produziam, tinham a matéria-prima, logo em seguida, o surgimento da ideia da construção de uma agroindústria, a legalização sanitária, ambiental, tributária, todo esse encaminhamento para a centro de treinamento da Emater, onde os produtores puderam descobrir novas técnicas de produção e agregar valor ao seu produto já existente na propriedade. E as feiras é o momento final, então, de assessoramento, de apoio na comercialização dos produtos. Os produtos esses que foram acompanhados desde o início da produção, todo o processo de legalização da agroindústria, e agora esse é o momento final, então, que a Emater fica muito feliz em poder participar e contribuir nesse trabalho de assistência técnica e extensão rural continuada. O governador Ranolfo Vieira Júnior e o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Velho Lopes, visitaram a feira acompanhados do diretor técnico da Emater, Alencar Rugeri, e do gerente regional adjunto de Soledade, Carlos Correia da Rosa. Estamos aqui em Soledade, na Expo Sol, transferimos a sede do governo do Estado do Rio Grande do Sul para a feira. Estou aqui acompanhado do nosso secretário da Agricultura, o secretário Domingos. Estamos visitando aqui a agricultura familiar, como sempre, é um ponto de muito movimento, um ponto em que os gaúchos e as gaúchas demonstram a sua abnegação pelo trabalho. E a Emater é fundamental no apoio à agricultura familiar. Então, quero aproveitar também, secretário Domingos, para elogiar o trabalho seu, da sua equipe, e também o trabalho da Emater neste apoio que dá a todos os agricultores, mas especialmente na agricultura familiar. É muito bem falado, governador, e principalmente que a Emater tem a maior capilaridade dentro do Estado. Ela atua em todos os municípios, levando a questão de extensão rural, independente do porte, levando técnica, levando legalidade, e principalmente dando boas informações ao nosso produtor rural. Então, agradeço muito a sua presença aqui na Expo Sol, visitando este stand, a qual a Secretaria da Agricultura participa na construção dos stands, junto com a organização da Expo Sol, e tenho certeza que será uma boa visitação, valorizando a nossa agricultura familiar e a nossa Emater. É bom, o secretário Domingos relembra aqui algo que é importante, né? A construção custeada aqui, desses stands todos pela Secretaria da Agricultura, é uma forma também de apoio à agricultura familiar. Para mostremos valor e constância nesta índia e justa guerra. Sirvam nossas façãs de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façãs de modelo a toda a terra. Tchau! Tchau! Obrigado.